E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para um daily push pessoal? Vamos ver se tem algo para doar aqui, uma fornalinha, para baixar um pouco o som. Vamos ver o que temos aqui. Vamos coletar. Precisa fazer essa missão aqui 2v2, eu acho um pé no saco. Mas eu tenho que fazer porque 500 de gold né galera? Vocês sabem como o gold no Clash Royale é escasso né? Então não temos muitos baús aqui, só um para abrir. Vamos estar abrindo aqui. E vou jogar com esse deck, como eu disse para vocês é o que melhor está funcionando. Pelo menos para mim. Vamos largar de enrolação e bora para os fights. Vamos dar aqui um joia para o Zid. Zid. Isso aí com a princesa atrás da torre do rei. E vamos naquela calma. Vamos ver o que ele tem para o barril. Espero que não seja o tornado. Todo mundo usando o bruxa, pois que ela recebeu o buff né galera? Agora eu vou me dar mal. Vamos recuperar no Celestir. Fica esperto com essa bandida aí que ela lá colocou. Se o cara usar ela da forma correta, o cara consegue pôr uma pressão violenta né? E o problema é esse mineirinho também né galera? Mineirinho também é bem chato hein? Vai vir buscar minha princesinha. Defender ela e defender o Baby Dragon. Jogou a bruxa na lane oposta dessa vez. O primeiro eu vou rolar aqui ó. Deixar a bandida bater galera. Não tem muita opção não. A gente ainda acabou dando um dano maior lá na torre da esquerda. Já mudou de lane. Já vai começar a vir desse lado. Vou rodar aqui. Examineirinho já foi. Ele vai pôr a bandida a qualquer momento. Voltou. Vamos pôr aqui o nosso príncipe. O esqueletinho atrapalhou o charge do nosso príncipe lá hein? Nosso foguete lá já leva tá galera? Beleza. A galera tá colocando o bruxa em peso nos decks viu? Coisa do buff que ela recebeu. Ela ficou quebrada pra caramba. Os youtubers americanos aí fizeram uns vídeos com deck composto por gigante esqueleto e bruxa. Nossa tá muito a fé. Tá muito a fé mesmo. Vamos aqui a Mika. Mikaiu aliás né? Ô Mikaiu né? Deve ser o masculino né? Mikaiu. Será que se trata de X-Bow galera? Aí jogou ali a flecha. Não. Acho que não. Pôr um príncipe aqui pra proteger o nosso goblin com dardos. Não vou jogar o barril agora porque se ele rolar o tronco. Nossa. Pekka. Eu tenho perdido bastante contra a matchup contra a Pekka viu galera? Tenho perdido bastante. Ele consegue pegar um valor muito bom colocando a Pekka. Parando meu príncipe ali. Vamos ver o que ele tem. Cabana. Outra carta que entrou no meta por conta do buff. Entrou com força. Vou pôr o goblin já que eu não quero ficar tomando essas pancadas aqui. O dobro do elixir o deck dele vai se tornar um monstro contra nós. Por conta dessa cabana. Princesinha é meio caolha né? Ela erra bastante flecha. Vai pôr a Pekka. Será? Eu falei pra vocês. Ele tira um valor enorme com a Pekka. Vamos rolar uma tronqueba. A internet segurou um pouco ali. Vou jogar esse foguete galera. Eu perco um delixir? Eu perco. Mas. E não deixar ele estabelecer esse ponto aí. Lembrando que ele tem só o zap. Vou dar um rush aqui agora. Ele tem só o zap. Vou aproveitar disso. Vai lá princesinha. Acaba com esses bárbaros. Vai lá princesinha. Bem colocada a flecha. Não deu tempo de salvar minha princesa. Uma pena. Pra mim. Mais uma vez. Uma flecha muito bem colocada. O cara tá jogando bem pra caramba. Deixa eu ir ciclando aqui galera. Vai mandar a flecha. Já esperava por essa flecha. O nosso goblin com darts. Pra levar rápido esse. Baby D. Beleza. O barril deu certo lá. O fato dele só ter o zap. Complicou muito a vida dele. Muito mesmo. Ele tinha que guardar alguma coisa pro barril nosso. Vamos dar uma olhada aqui. Caramba. Ele também tinha as flechas. Ah. Ele tava usando as flechas no ataque. É verdade. Toda vez que eu tinha uma princesa em campo. Ou um goblin com darts em campo. E também jogava os patifes. Ele jogava a flecha no ataque. Eu acho que se ele tivesse mudado a estratégia no meio do jogo. Tivesse deixado as flechas pra se defender. E usado o zap no ataque. Não sei. Não posso dizer que ele venceria. Mas ele poderia levar a partida pro empate. Caso ele quisesse. Seria mais fácil. Porque ele tava tomando dano do meu barril. O meu príncipe. A minha gun. E qualquer outra coisa. Não passaria. Por uma cabana e uma peca. Não passaria. E o dano que ele tava tomando era do barril. E ele tava vendo isso ao longo da partida. E não fez nada. Continuou usando a mesma estratégia. Nossa. Achei que não fosse dar tempo. Já ia ficar no raid. Já se não tivesse dado tempo. Vamos duas pedradas ainda. Deck de... Deck de morteira é sempre chato. Né galera. Sempre muito chato. Tentar proteger ela aqui. Esperamos que ele não tenha tronco. Tem. Tem. Mas gastou. Espero que o espírito... Fule. Nossa. Caramba. Bateu um pouquinho na torre lá. Vai dar tempo. Para a nossa princesa. Não vai dar tempo de eu salvar a princesa. Uma pena. Eu queria ter posto o príncipe para tancar. Mas não dava tempo. Pôr o príncipe galera. Não tem outro jeito. Terei de pôr o príncipe. O cara tem golem galera. O cara tem golem. Nossa. Golem e o morteiro. O morteiro vai limpar ali. Ah. Pegou a gangue inteira praticamente. Já mirou na torre. Essa desgraça desse morteiro. Oh carta chata. Minha nossa. Que carta chata que é o morteiro. E tem tronco também. Vai mirar na torre. Essa desgraça. Não. Consegui evitar. Eu tentei a bola de fogo também galera. Deixar aquela mini peca lá. Eu terei de deixar a mini peca. Tentar forçar um pouco. Não tem muita opção. Ou eu forço ou eu forço. Um dos dois. Esse morteiro vai estar limpando. E aí ó. Essa não deu pra nós não galera. Golem, morteiro e fornalha no mesmo deck. Bola de fogo e tronco. Que jeito galera. Full counter. Full counter. É isso aí pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram. Vou pedir que curtam o vídeo. Que compartilhe. Que inscrevam-se no canal. Ativem o sininho. Pra estar recebendo todo o conteúdo em primeira mão. Até o próximo vídeo galera. Fiquem todos com Deus. Tchau. 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 O que é isso?